Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for pra você, combinado? Tem aqui três opções. A primeira opção é a pedra olhita. Pedra e opção de número um, pedra olhita ou rolhita. Não sei, nunca sei como fala essa pedra, mas eu acho que é olhita. Segunda opção, pedra vassourinha de bruxa. Pedra e opção de número dois, vassourinha de bruxa. E a opção de número três, pedra olho de tigre. Pedra e opção de número três, olho de tigre. Certo? Você pode escolher, sim, mais de uma opção. Pode assistir todas e no final da leitura, filtrar aí o que que ressoou, o que que não ressoou, o que que faz sentido, o que que não faz sentido. Pode fazer uma pergunta pra cada opção, né? Caso você bata o olho direto em uma das pedrinhas e queira assistir só essa leitura, na descrição do vídeo eu sempre deixo a minutagem. Então é só você clicar no tempinho referente à sua opção que você vai direto pra leitura escolhida. Também deixo o nome dos oráculos que eu vou utilizar nessa leitura. Aqui embaixo o nome e o link dos oráculos pra vocês verem mais informações, valores e tudo mais. Ok? E as nossas redes sociais também na descrição. Instagram, arroba e radiar-se. A outra rede vizinha, TikTok também, que não pode mencionar, né? Mas já tô sempre mencionando. Menina, mas você sabe que eles falam que se você mencionar essa rede social aqui no YouTube, o YouTube começa a não entregar seus vídeos. E eu percebi que na semana passada, onde eu mencionei essa rede mesmo, a entrega do vídeo foi menor, sabia? Então já deixa o like aí, ó. Senta o dedo no like, deixa o seu comentário pra que esse vídeo continue sendo entregado pra todo mundo. Ok? Faça uma pausa. Inclusive, olha a mensagem do nosso chá. Eu tô tomando um chazinho hoje, né? Olha a mensagem. Uma pausa para o que te faz bem, né? Então, já faz uma pausa aí pra você mentalizar o seu momento de vida, pensar nos seus sonhos, né? Tomar um café, tomar um vinho, ler um livro, comer algo gostoso. Enfim, um momento seu com você. Já é a primeira mensagem, tá? Pode ser agora, nesse momento, você pausa o vídeo, vai fazer um café, vai fazer alguma coisa e depois você volta pra assistir. Ou você assiste o vídeo e depois você vai fazer esse momento. Mas esse momento aqui, inicial, é sempre onde eu dou aquele tempinho pra vocês escolherem a opção, né? Então, de repente, se você para, vai pensar na sua vida e volta, você pode fazer uma escolha mais certeira, né? Então, é isso, tá bom? Então, já deixa aí, faz a sua prece, mentalize suas questões, mentalize o seu momento de vida. Eu vou dar um golinho no meu chá. Que é um chá de limão, gengibre, delicioso. E vamos começar com quem escolheu a opção de número 1, Pedra Olita. Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos. Que a sua interação é sempre muito bem-vinda, sempre muito importante. Nos acompanhe também lá no Instagram, arroba Irradiar-se. Também o meu Instagram pessoal, arroba Isaminete. Certo? E vamos ver a mensagem pra vocês hoje. Vamos lá. Mensagem para quem escolheu a opção de número 1, Pedra Olita. Mensagem para quem escolheu a opção de número 1. Pularam duas. A princípio, vou ler só a primeira, tá? Chande sem chance. Aprenda a dizer não. Vamos ver a mensagem. Alguém que você ama lhe magoou ou desapontou e você está justificadamente com raiva disso. Você se sente traído, desrespeitado e está tentado a terminar o relacionamento de uma vez por todas. Chande sem chance e insiste para que você tenha cautela. Esfrie a cabeça e se acalme antes de confrontar a pessoa amada. Durma e converse amanhã. Sob a luz do dia, você pode achar que a situação não é tão irremediável como acreditava. Madame Dora sabe que essa pessoa estará disposta a reparar a falha. Se não estiver, diga Chande sem chance. E siga adiante com a consciência tranquila. Ou seja, essa carta fala sobre conflitos. Conflitos com pessoas próximas, né? Parentes, amigos, colegas de trabalho, pais de repente, companheiros, né? De repente meu marido, minha esposa, meus filhos, enfim. É uma carta que fala sobre você se sentindo decepcionado pelas atitudes de alguém ou sobre uma situação específica. Vamos abranger um pouco mais? Vamos falar assim, algo não saiu como você esperava. Ou algo tem te gerado esse sentimento de decepção ou de frustração, né? E aí, e já tá chegando num nível onde tá criando dentro de você um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental. Então essa carta, ela fala de você controlar a sua reatividade. Controlar os seus próprios impulsos. Pra que você não fale ou não tenha atitudes, né? Com você mesmo ou com as pessoas que te rodeiam ou nessa situação específica. E depois se arrependa, né? Então é esfrie a cabeça e depois tome uma atitude. Primeiro, esfrie a cabeça. Coloque a cabeça no lugar. Entenda os seus sentimentos. Analise essa situação ou essa relação com a cabeça mais fria. De forma mais cautelosa. Pra que você não perca a sua razão. E não tenha ações impulsivas que vão te levar a um arrependimento. Tá bom? Então aqui primeiro reflita, repense, replaneje, reveja, revisite esses sentimentos, esses pensamentos. Tente, sim, resolver na base do diálogo pra que depois você decida. Né? Porque aqui essa carta fala, primeiro repense, pra que você esteja certo do que você está fazendo. Se você está disposto ou disposta, se vale a pena ou não vale, permanecer e continuar insistindo nisso. Se você decidir que vale, então vamos reformular. Vamos repensar. Vamos fazer de uma forma que eu me sinta bem. Se eu decidir que não vale, eu vou colocar um limite. Então eu vou aprender a dizer não. Perceba que é uma carta que fala, aprenda a dizer não. Mas diga um não com consciência. Não diga um não de qualquer jeito. Não é um não através da briga, do impacto. É um não através do diálogo. Do eu vou me impor, mas eu vou me impor respeitando também o espaço do outro. Consegue entender? Então essa é uma carta que ela traz uma nuance muito delicada de energias. Né? Porque ao mesmo tempo que ela fala, resolva, ela fala, peraí, mas não resolva de qualquer jeito. Tome uma atitude, mas peraí. Não é qualquer atitude. Né? Então de fato tem algo aí, né? Uma relação, uma interrogação. Vou dizer assim, tem uma interrogação na sua vida que precisa de uma resposta. Mas essa resposta vai vir e deve ser alcançada somente através da reflexão. E não do impulso e da reatividade. Ok? Então aí nos próximos dias, se acontecer algum desentendimento no seu trabalho. Ou se rolar algum desentendimento dentro do seu relacionamento. Né? Com amigos, com familiares. Ou de repente com o seu parceiro mesmo. Esfria a cabeça. Não tome atitudes de cabeça quente. Ok? Primeira mensagem pra vocês. Que escolheram com... Que escolheram o montinho de número 1. Tá? Vamos ver o que mais pra vocês. O que mais pra quem escolheu a opção de número 1? O que mais pra quem escolheu a opção de número 1? O diabo. Dois de espadas. Claro, uma decisão a ser tomada, né? E vem na sua energia do presente. Ou seja, eu tô deixando algo pra ser resolvido. Ou pode ser uma situação que vem se arrastando há muito tempo. Ou, sabe aquela coisinha do... Porque perceba, nós temos um diabo, gente. Com dois de espadas, né? Então, pode ser aquela situação bola de neve. Isso foi me incomodando, foi me incomodando. E eu calado. Calado, calada. Fui engolindo, fui engolindo, fui engolindo. Mas tô a ponto de explodir. Não aguento mais engolir. Não me desce mais essa pessoa ou essa situação. Eu não aguento mais estar junto dessas pessoas ou nessa situação. Eu preciso resolver, mas ao mesmo tempo eu não sei como resolver. Não sei qual é a melhor forma de resolver. Mas tudo isso tá gerando em mim uma raiva, uma impaciência. Sabe? Tô quase que perdendo o controle mesmo da situação. Quase perdendo o controle da situação. O diabo fala de picuinhas. O diabo fala de superficialidades. Fala de relações com pessoas manipuladoras. Com pessoas narcisistas. Com pessoas egoístas. Com pessoas invejosas. Com pessoas extremamente competitivas. Capazes de te prejudicar pra tomar o seu lugar. Então, perceba que aqui, claro que pra cada um vai ser diferente. Mas tem todas essas nuances aqui permeando essa energia. Uma energia que precisa ser resolvida. Uma energia que precisa ser solucionada. Né? E que não pode mais ser deixada pra depois. Não pode mais ser deixada pra depois. Né? Mas ao mesmo tempo. Também não pode ser resolvida de qualquer jeito. Né? Há formas e formas e formas de desatar um nó. E às vezes, dependendo da forma que a gente vai desatar esse nó. A gente aperta ainda mais o nó. Ao invés de desatar. Consegue entender? Então, o pensar sobre como agir. Sobre como fazer. É até mesmo pra poupar a tua energia. Pra que você não se desgaste mais. Né? Então, sim. Você deve tomar uma atitude. Tá? Não dá mais pra ficar jogando isso pra frente. Não dá mais pra fingir que nada está acontecendo. Ou não dá mais pra fingir que isso não te incomoda. Ou que está tudo bem. Sabe? Mas. Vamos ver a terceira carta. Aqui, gente. Claramente. Se eu entro mais especificamente na energia. Né? Eu vejo aqui filhos de pais narcisistas. Eu vejo mães com filhos que estão associados a vícios. Por exemplo. Uma mãe que está sofrendo muito. Porque tem um filho que está se envolvendo em coisas bastante delicadas. Não é sobre, por exemplo, drogas. Também. Mas é um círculo de amizades que a pessoa está inserida. Então, é muito mais a fundo o problema. Não é só a droga ou só a bebida. São as influências que essa pessoa está recebendo. No meio que ela está. Então, tem essa energia de uma mãe com um filho assim. Tem energia aqui de filhos com pais manipuladores. Ou super protetores. Temos também uma energia aqui de pessoas que estão em algum tipo de relacionamento. Totalmente desequilibrado. É um relacionamento que eu digo conjugal agora, nesse sentido. Então, com pessoas completamente desequilibradas. Que tem uma manipulação, principalmente emocional, muito grande. Muito grande. E eu sei o quanto é difícil desvencilhar dessa energia. Temos aqui pessoas que estão tendo que lidar no trabalho também. Com pessoas completamente egocentristas. Invejosas. Pessoas com um desequilíbrio mental mesmo. Para um lado bem... Enfim. Você sabe do que eu estou falando, né? Vamos ver aqui mais uma carta. Mas é algo assim que precisa ser resolvido. Dois de copas. A conversa, né? O diálogo. A primeira tentativa é no diálogo. Com as coisas... Perceba que o dois de copas é o diálogo, né gente? É quando a pessoa entra de frente uma para a outra para conversar. Para colocar as coisas na mesa, né? Tá? Então assim... O primeiro passo para eu curar algo, né? Então, por exemplo... Se eu estou insatisfeito com o meu relacionamento... É eu tentar, de fato... Eu preciso falar tudo o que eu penso. Porque perceba... Nessa carta aqui... Ela falou assim... Se não estiver... Diga, chande sem chance. E siga adiante com a consciência tranquila. Mas você só vai conseguir seguir adiante com a consciência tranquila... Se você sentir que falou tudo o que você gostaria de falar. Se você sentir que você realmente expressou e colocou para fora tudo aquilo que te incomodava... Ou tudo aquilo que você pensa relacionado a essa situação... Porque só assim essa libertação, esse recomeçar será possível. Enquanto você... Você pode... Por exemplo... É um relacionamento. É um relacionamento que estava acomodado... Ou é um relacionamento que para mim está sendo muito prejudicial... Enfim... E eu preciso sair desse relacionamento. Cortar o laço com essa pessoa. Eu posso cortar o laço. Mas se ficar dentro de mim algo que eu gostaria de ter dito para essa pessoa e não disse... Vai ser muito difícil soltar esse sentimento. Então... Sobretudo... O conselho das cartas é que... Converse. Mostre. Esclareça o que te incomoda... E o porquê da atitude que você está tomando. Fale tudo o que você gostaria de falar para essa pessoa. Não com raiva. Não... É... Vomitando. Não falando sem pensar. Mas falando com consciência. Para que você... Você... Porque quando você está... Está sobre o elemento fogo... Às vezes você fala, 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 fala... Acabou. Você não lembra nada que você falou. Quando você fala com consciência... Você está sabendo exatamente o que você quer dizer. E aí você vai conseguir se libertar. Mesmo dessa situação. Tá? Agora... Lembre-se sempre... Que nós temos aqui as nuances. Tá? Nós temos as nuances. Por quê? Porque, por exemplo... Eu posso estar falando de uma pessoa que foi traída... Mas ela está disposta a perdoar a traição. Tá? Porque lembra que lá no início nós falamos dessas nuances. Ou você vai largar... Ou você vai resolver. Mas antes há o contato. Há o diálogo. Há o expressar o que está me incomodando. Ou o que está me gerando essa sensação de frustração. Tá? Mas aqui há uma conversa importante, sim. Né? Há o expor algo para alguém, sim. Muito importante. Tá? Vamos ver o que mais. O que mais para quem escolheu a opção de número um. As de espadas. Sete de ouros. É a própria carta, né, gente? Do repensar, do replanejar, do rever, do revisitar. Tudo isso. Mais uma. A lua. Tudo bem. Entendi. A lua, quando caiu, me preocupou um pouco. Por quê? Porque a lua, ela pode falar das nossas ilusões. Né? Então, eu estou preso numa projeção que eu criei do outro. É uma relação baseada em projeções. Como eu acho que o outro pode ser. Ou como eu gostaria que... Eu vejo o outro como eu gostaria que ele fosse. Né? Então, a lua, ela vem trazendo a necessidade de você acessar a verdade. Novamente, tem um dois de copas aqui, gente. Novamente, tem um dois de copas aqui. Perceba. Mais uma vez a conversa. Mais uma vez o diálogo entre duas pessoas que precisa acontecer. Você precisa botar pra fora isso que está te incomodando. Sabe? E perceba que... Aqui na primeira carta tem essa nuance de que... De repente, nossa, essa pessoa me incomoda. Isso que essa pessoa me incomoda faz. Mas, de repente... Porque, gente... Essa leitura... É como se... Já acontece muitas vezes, né? Como é muita gente aqui no canal... Nós já estamos aí completando quase 400 mil inscritos. Então, já deixa aí também. Já vem, se inscreve. Vem fazer parte da nossa família, né? Então, como são muitas pessoas... Às vezes... Eu olho pras cartas e vejo grupos, assim... Mensagens. Uma mensagem destinada a esse grupo, pra esse grupo, pra esse grupo. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas aqui que não tem como. Tem que sair. Porque, de fato, é uma relação em completo desequilíbrio e ilusória. Onde eu preciso mesmo me libertar de algo, né? E eu já planejo essa libertação há muito tempo, né? E eu preciso agora enfrentar isso. Pra um outro grupo, é algo solucionável. De repente, é algo que eu venho guardando dentro de mim. Um incômodo, uma insatisfação, mas que eu nunca expus ao outro. Ou não expus claramente. E o outro pode sim, né? Quando eu falo o que me incomoda, eu dou a chance para que o outro mude a forma de agir. Mas o primeiro eu preciso falar. Eu preciso expor, né? Então, seja lá qual for a sua situação, a conversa tem que acontecer. As cartas, literalmente, têm que ser colocadas na mesa. Mas assim, todas as cartas, tudo que te incomoda, tudo que precisa ser dito, deve ser dito. Perceba que aqui é uma conversa para que você revele algo. É uma conversa para que você mostre a verdade. É uma conversa para quebrar mesmo as ilusões. Entende? E ao mesmo tempo, tem algo que eu sempre espero que isso se resolva. Eu sempre espero que essa pessoa mude. Ou tem uma coisa de promessas. Promessas e promessas. Pode ser que eu já tenha conversado e conversado e nada mudou. Mas assim, é como se fosse uma conversa definitiva aqui. Ou eu vou botar um ponto final ou eu vou dar a última chance. Sabe? Porque falando mesmo tudo que eu tenho guardado, colocando para fora tudo que eu tenho guardado aqui dentro de mim. É que eu vou conseguir, né? Saber que, tipo, eu tentei. Sabe? Eu tentei. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. Tudo que eu pude olhar, eu olhei. Tudo que eu pude mudar, eu mudei. Mas chega um momento que não depende só de você, né? Chega um momento que só o que você faz não é mais suficiente. Porque uma relação é de reciprocidade, né? Não é unilateral. Então, tem que ter essa troca equilibrada e justa. Senão, não vai para frente. Mesmo que vá, chega uma hora que você cansa. Cansa. E é triste, né? É triste quando você tem um sentimento por alguém. E você reconhece que... E cai a ficha de que só o sentimento não adianta. Tem muita coisa envolvida para fazer uma relação durar. E qualquer tipo de relação. Relação profissional, relação social, relação conjugal. Qualquer relação espiritual. Qualquer tipo de relação. Tem que ter a reciprocidade no compromisso. Então, é aquela coisa, né? Uma andorinha só não faz verão. Quando se trata de relações. Ou julgamento. Olha aí. Caiu no chão. Mais uma, por favor. Seis de paus. É aquela coisa, né? Eu estou sempre esperando o reconhecimento dessa pessoa. Eu estou sempre esperando, né? Ou tendo fé, tendo esperança que essa pessoa vai mudar. A forma que me trata. A forma que me vê. O seis de paus com o dois de espadas e o sete de ouros, gente. Eu estou esperando algo de alguém que nunca vem. Que nunca chega. E eu estou agora nesse processo de entender que isso não vai vir. Porque a pessoa simplesmente não quer me entregar. Para aquele grupo que precisa, né? Finalizar a questão. Então, tem até uma frase que diz, né? Tem coisas que se não vem naturalmente. Não adianta ficar cobrando. Tem coisas que são tão básicas. Tão básicas, básicas, básicas. Que a gente não deveria cobrar. A gente não deveria ter que ficar mostrando para o outro que ele deveria ser assim com a gente. Porque isso é o básico, né? Algumas coisas são básicas nas relações. Sabe? Mais uma, por favor. Para quem escolheu a opção de número um. Pedra Olita. 10 de ouros, quis virar, mas não virou. Que é a carta da estabilidade. Que é a carta do casamento. Que é a carta da segurança. Das relações estáveis. Que de repente, se perceba que quis virar, mas não virou. De repente, é o que você vem esperando há tempos, né? Eu tinha essa pessoa, eu queria me enraizar nessa pessoa. Ou de repente, sobre aquela questão familiar, né? Familiar. Os meus pais, os meus tios, as pessoas que estão aqui. Que sempre estiveram aqui. Que eu tinha como base. De repente, eu reconheço que eu preciso me afastar. Que eu preciso fazer uma virada. Porque, sabe? Algo aqui não funciona mais. É como se, o tempo todo na leitura eu vejo uma interrogação. É como se fosse uma interrogação. O que pode ser? Como vai ser? E agora? Sabe? E o tempo todo as cartas mostrando. O primeiro passo para saber o que pode ser ou não pode ser é expor. Expor o que você está sentindo. Falar. Comunicar. Da forma que você puder. Da forma que você sentir. Mas comunicar. Colocar para fora. Esse sentimento que está aí dentro de você. Para que aí sim as coisas começam a andar. Seja para um ponto final. Seja para uma resolução. Mais uma. As de ouros. Para ter a possibilidade dessa construção. De um novo caminho. E um as de copas. Uau! De um novo caminho com novas pessoas. Ou um recomeço com a mesma pessoa. Por que não? Mas está muito forte aqui. Tá? Para a grande maioria. Por conta do desgaste mesmo. Que isso já trouxe para você. Por conta de tudo que já aconteceu. Sabe? Por mais que... Sabe? Nossa. Se fosse um tempo atrás. Eu até queria. Mas agora eu já estou tão... Já me machuquei tanto. Já me frustrei tanto. Já me... Estou tão assim. Que eu quero de fato é seguir em frente. Eu quero de fato é conhecer novas pessoas. Eu quero de fato... E é uma pena. É uma pena. Porque eu tentei muito fazer dar certo. Eu tentei muito. Eu fui compreensiva. Compreensiva demais. Mas agora eu preciso seguir. Eu preciso seguir. É... Tá? Certo? E dar um limite. Ok? Então essa é a leitura para vocês. Que escolheram a opção de número 1. Se você vai parar por aqui. Um grande beijo. Nos vemos na próxima leitura. Mas se você vai dar continuidade comigo. Vamos lá para quem escolheu a opção de número 2. Vamos lá então. Para quem escolheu a opção de número 2. Pedra. Vassourinha de bruxa. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. Já te convido a se inscrever aqui no canal. A curtir, comentar e compartilhar os vídeos. Que a sua interação é sempre muito bem-vinda. E muito importante. E é ela que define a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Certo? Nosso Instagram. Arroba Irradiar-se. Meu Instagram pessoal. Arroba Isaminete. E vamos ver qual é a mensagem para vocês hoje. Que escolheram a opção de número 2. Pedra. Vassourinha de bruxa. Bora lá. Mensagem para quem escolheu a opção de número 2. Pedra. Vassourinha de bruxa. Mira mística. Procure pelas respostas onde você menos espera. Uau! Vamos ver. Você chegou em um impasse criativo. A chave para quebrar essa barreira. E dar um grande salto adiante. Nas suas empreitadas artísticas e intelectuais. Está prestes a se revelar. Ela virá em uma forma que você jamais pensou. E de uma fonte jamais considerada. Mira mística. Me arrepiei inteira, gente. Nesse momento eu me arrepiei inteira. Confirmação. E está me dando vontade de chorar. Vamos continuar. Mira mística. Busca respostas profundas. Em fontes inesperadas para as perguntas mais ocultas da vida. Eu estou pegando o choro de alguém, gente. Na energia. Para de chorar, menina. Senão vou ter que chorar também. O menino, né? Não sei quem é. Calma. Vamos lá. Mira mística. Busca respostas profundas. Em fontes inesperadas. Para as perguntas mais ocultas da vida. Madame Dora também. Por exemplo, da sua cabeleireira, dona da mercearia, do síndico e da faxineira. Um personagem no próximo filme que você assistir ajudará a enfatizar a mensagem que você precisa ouvir agora. Então, use o seu terceiro olho. Essa carta, gente. Claro que é o oculto se comunicando com vocês. Claro que ela vem trazendo essa potência da força espiritual na sua vida. Da força da sua alma, dos seus mentores. Do mundo, de fato, espiritual. Que é o que comanda esse mundo físico. Então, são pessoas que estão sendo chamadas ou já estão em algum nível de despertar espiritual. São pessoas que estão despertando cada vez mais a própria sensibilidade. Despertando e intensificando os próprios potenciais mediúnicos de captação energética. Os canais de captação energética. Mas essa é uma carta que fala sobre as surpresas do caminho. Ela fala das sincronicidades e das confirmações e das nuances mais sutis da vida. Que é por onde a espiritualidade se manifesta. Então, perceba que essa carta vem falando. Que essa resposta, claro, aqui, claramente, vocês estão buscando. A leitura de número 1, eu via o tempo todo nas cartas uma interrogação. Agora, na leitura de número 2, eu estou vendo uma resposta que vocês pedem. Uma confirmação que vocês pedem. Ou de missão de alma, ou de uma decisão a tomar, ou de uma profissão a escolher. Ou de uma pessoa, se eu invisto ou não invisto. Se eu faço isso, se eu não faço isso. Se eu devo ir naquele centro espírita ou não devo. Se eu devo fazer essa iniciação espiritual ou não devo. São muitas respostas aqui que vocês estão ansiando receber. Porque vocês estão mergulhando cada vez mais nesse mundo desconhecido, mas tão imenso de possibilidades. É um caminho longo, mas é um caminho delicioso de ser trilhado. No início é um pouco desesperador. Tá? Que é a fase que vocês estão vivendo. Uma fase que gera um pouco de pressa, que gera um pouco de insegurança, que gera um pouco de... Sabe aquela vontade de querer abraçar o mundo ou mudar tudo? Parece que a cabeça vai explodir. Parece que, sabe? É uma coisa louca. E é assim mesmo, né? O início de despertar espiritual ou de uma grande catarse. Mas perceba que aqui é uma carta que também fala de insights. Insights. Porque vem uma percepção. Vem uma ideia. Vem um projeto. Vem uma solução. Em um momento. Ou em um lugar. Ou através de pessoas que você nunca cogitou. Ou seja, o que vai acontecer na sua vida é algo que você nunca cogitou acontecer. Porque é sobre isso que essa carta fala. Você tá me entendendo? Esse caminho que você busca. Essa confirmação que você busca. O que você espera. Né? As formas que você imagina que isso pode se manifestar na sua vida. Os seus mentores estão aqui te dizendo, meu amor. Nós podemos fazer muito além do que você consegue ver. Nós podemos potencializar isso de N formas. Nós estamos nos manifestando até nas pequenas coisas. Naquela pena que você encontra pelo caminho. Naquela borboleta que várias vezes cruza o seu caminho. Aquele pássaro que todo dia canta na sua janela. Aquela gentileza que alguém te oferece. São muitas as formas pelas quais a espiritualidade se comunica. E uma dessas respostas vai vir até você. Mas ela não virá por nenhum caminho que você consegue ver. Porque ela virá associada a um salto de consciência. Então através desse acontecimento. É que você vai ter uma percepção ainda maior da vida. Puxa. Realmente. Eu tenho muito a aprender. Realmente eu tenho muito ainda. A entender desse funcionamento espiritual. Desse funcionamento do oculto. É uma carta de surpresas. Então espere por ser surpreendido. Pelos seus mentores. Pelos seus mentores. Procure pelas respostas onde você menos espera. Onde você menos espera. Eu não lembro dessa carta já ter saído. Sabia desse oráculo? Todas as vezes que eu já usei. Eu não lembro dessa carta já ter saído. O que mais? Para quem escolheu a opção de número 2. Vassourinha de bruxa. Por favor. As de ouros. As de ouros. Dois de ouros. O que mais? Cinco de copas? Você jura que tem um cinco de copas aqui? Você jura? E um quatro de paus? Tá bom. Tudo bem. Quatro de paus. A primeira mensagem que me vem aqui é como se fosse uma descoberta. Muito importante, mas ao mesmo tempo muito inusitada. Inusitada. Então é um... Perceba que o dois de ouros, ele sempre vem trazendo esse aprendiz. É a carta que representa os aprendizes. Eu estou entendendo como lidar com isso, como funciona isso, como fazer isso acontecer, como trabalhar isso. Então é um momento onde eu preciso me colocar nessa posição de estudante da vida. De estudante, de aprendiz e de não ter medo de passar vergonha, ou de errar, ou de tropeçar. É um momento onde eu preciso de fato me colocar e me doar a esses novos desafios, ou a esse novo caminho desafiante que a vida vai trazer pra mim. Então perceba que, de fato, nós temos aqui um projeto que surge, um convite que surge, uma pessoa que surge. O as de ouros representa esse início de uma nova caminhada. Eu deixo pra trás uma estabilidade, eu deixo pra trás uma zona conhecida. Literalmente, eu estou deixando pra trás uma zona conhecida, pra começar. Então, de repente, muitos aqui estão esperando a confirmação se eu devo mudar de casa, se eu devo mudar de estado, se eu devo sair desse relacionamento, se eu devo trocar de faculdade, se eu devo ir fazer esse intercâmbio em outro país. São todas essas possibilidades que estão aqui. Se eu devo ir morar sozinho, sozinha, né? Se eu tô tomando a decisão correta, tá? Então tem muito essa nuância aqui de você revendo algo que era seguro, revendo algo que estava estável. Então, de repente, cara, cansei de trabalhar nessa empresa, cara, abriu meu próprio negócio. Conquistei uma certa estabilidade na área farmacêutica, mas agora eu quero trabalhar com arquitetura. Ou eu quero trabalhar com qualquer outra profissão. Então eu tô repensando uma estabilidade pra me lançar a esse novo desafio. Mas esse novo desafio, né, exige de você também uma nova postura. Então não é mais sobre quem você é. É sobre quem você quer se tornar. E nesse caminho de quem eu quero ser, eu preciso desapegar do que eu já sou. Então eu solto, solto. E eu me lanço como um estudante, como um aprendiz. Me coloco em uma postura ou em uma posição na vida onde eu me permito cometer erros. Onde eu me permito tentar. Sabe? A prática do tentar, do fazer. Onde eu estabeleço um propósito, um novo propósito. E pra chegar nesse novo propósito, eu reconheço que também há um caminho novo. E nesse caminho novo, é quando eu preciso vencer algumas pequenas batalhas. Ou vencer alguns pequenos desafios, obstáculos que se coloquem no meu caminho. Questões burocráticas. Ou inseguranças pessoais. Ou comentários de familiares. Pra cada um vai ressoar diferente. Mas são aquelas pequenas coisinhas que eu vou superando de pouco a pouco, de pouco a pouco, de pouco a pouco. Mas pra alcançar um propósito que eu estabeleci profissional ou pessoal. Isso aqui eu estou falando de propósitos pessoais e profissionais. Tá? Porque aqui na frente nós temos o 5 de copas. Que é uma carta que fala, do jeito que está, não dá pra continuar. É hora de você se levantar e tomar uma atitude. Não dá mais pra você ficar imaginando como seria ser. Como seria se eu tivesse feito isso, se eu fizesse aquilo, se eu fosse por ali, se eu fosse... Se eu ficasse aqui e... Não dá mais pra você ficar usando o passado como referência. O passado foi escola. O futuro é a construção que você vai fazer com base na experiência que você adquiriu nessa escola. E o 5 de copas vem falando. Atitude. Não dá mais pra ficar adiando os seus sonhos. Ou olhando pra isso apenas como uma hipótese. Isso tem que ser real. Porque senão você vai só se prendendo em algo que pode ser, mas nunca será. Porque o que faz ser é a minha postura. De ter uma atitude que me leve praquilo. Então se meu sonho é fazer o intercâmbio, eu não posso ficar só sonhando. Ou lamentando não estar no intercâmbio. Eu tenho que me inscrever em um. Fazer a prova, estudar, me capacitar, juntar dinheiro. Então o 5 de copas é uma carta que pede pra que você comece a focar nas soluções. Comece a olhar pras ferramentas que você ainda tem. Pras condições que já existem. Já estão aí. E que você pode alimentá-las pra que elas cresçam de uma forma a te guiar pra esse caminho e esse futuro novo. Mas eu saio de lamentações. Eu saio de lamentações. Eu cansei de reclamar, por exemplo, da cidade que eu moro. E aí eu vou fazer alguma coisa pra sair daqui. Eu cansei de reclamar, por exemplo, do meu trabalho, do meu chefe que é um saco. E eu começo a fazer alguma coisa pra sair daqui. Eu cansei de ficar indo pra essa faculdade que eu não tô me identificando. E eu vou fazer um novo vestibular pra uma nova faculdade. Tá? Então aqui é como se fosse um momento muito profissional e pessoal mesmo. Pra vocês que escolheram a mira mística. E claro, espiritual também. Né? Espiritual também. É como se... Claro que pode... Tem o cinco de copas aqui. Mas é quase que esse cinco de copas fica de escanteio, né? Então de repente, a partir de uma frustração emocional, eu iniciei esse processo de busca. Espiritual. A partir de... Eu cansei de quebrar a cara nos relacionamentos, por exemplo. Ou eu me dediquei tanto a um relacionamento que não foi pra frente. Que não me correspondeu como eu esperava. E a partir dessa frustração emocional... Que eu ainda não resolvi completamente. Né? Ou de repente sinto que ainda não acabou completamente. Ficou aquela coisa mal resolvida dentro de mim. Mas é essa coisa que tá me impulsionando a buscar respostas no oculto. A aprofundar minha espiritualidade. A descobrir a minha missão. A repensar a minha vida. A minha profissão. O lugar que eu moro. A me colocar... Em novas aventuras mesmo. Né? Em fazer esse movimento. De me encontrar na vida. E isso, claro, também precisa ser resolvido. Né? Essa questão afetiva também precisa ser resolvida. Mas agora é como se essa energia tá... Tá... Tá impulsionando o crescimento em outras áreas. A busca em outras áreas. E esse momento de resolver isso também vai chegar. Claro, obviamente. Né? Obviamente. Vamos ver o que mais? O que mais para quem escolheu? A opção de número 2. Vassourinha de bruxa. Ó. Claro, eu tô falando. A hora de resolver vai chegar. Né? Duas vezes o 5 de copas. Tá? Ou seja, de fato, preciso aqui levantar e tomar uma atitude. Começar a me planejar. Ter ações que me levem para fora disso que eu estou tanto querendo mudar na minha vida. Faça o que parece ser certo fazer agora. É só isso que você precisa fazer. Fazer o que você sente que deve ser feito agora. Ninguém vai te punir. Ninguém vai te julgar espiritualmente falando. Você tem a capacidade para escolher o que é melhor para si. A espiritualidade não é uma muleta para te ajudar a andar. Você já sabe andar. Você pode andar. A espiritualidade é a luz que vai clarear o seu caminho quando você estiver andando. Mas quem se levanta é você com o seu Deus interno. Com o seu poder pessoal. Com a sua mônada. É você que se levanta. É você que se ergue. É você que decide o que você sente no seu coração. É você. Porque esse sentimento já é a espiritualidade. Essa vontade já é a espiritualidade. Essa vontade já é a espiritualidade. Então, vai investir naquele curso de inglês. Vai fazer essa prova para um concurso, para um vestibular, para um intercâmbio. Tenta essa nova empresa. Comece a se planejar financeiramente para ir morar nessa nova cidade. Na praia, na montanha. Onde quer que você queira ir. Vai. Tenta. Faz. Porque só assim você vai saber. O que pode ser. Agora, ficar imaginando. 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 E aí? E aí? Tá? O que mais para quem escolheu a opção de número dois? E você, cara? E você? Tem uma sensibilidade fantástica. Tem uma intuição fantástica. Você não precisa de intermediadores entre vocês e Deus. E os seus mentores. E seu anjo da guarda. E seus orixás. E os santos que você é devoto. Você não precisa de intermediadores. Você só precisa parar de criar obstáculos entre você e Deus. E confiar na sua capacidade. De fazer essa conexão direta. Porque Deus não está lá. Ele está aqui. 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 Aqui. Nós somos Deus. Você é Deus. Tudo. Tudo. Pode ser uma fonte de conexão divina. Tudo. Se eu assim desejar. Seis de ouro. Portas abertas. Portas escancaradas. Oportunidades. Ajuda. Auxílio. Depois de um período difícil. As coisas começam a fluir. Parece que as coisas começam a andar. Começam a acontecer. Seis de copas aqui no fundo. É a hora de seguir em frente. É a hora de entender. O porquê daquela pessoa ter cruzado seu caminho. Ou daquela pedra ter te feito cair no chão. Machucou um pouco. Machucou. Mas agora eu entendo por que precisou doer. Porque foi essa dor que me fez buscar a cura. Se não tivesse doído. Eu ainda estava doente. Ou em padrões limitantes. Ou me permitindo coisas que agora reconheço. Que não mereço. Posso mais. Quero mais. E vou alcançar mais. Então o seis de copas é uma carta que fala. Pare de olhar para o retrovisor. O caminho é para frente. Também tem um susto, menina. Você viu? O filho assim. A morte. A morte. Ainda ficou olhando para mim assim. Parece um olhar profundo que tem essa carta da morte. Que é o corte que precisa acontecer. Com o cinco de copas. É o corte que precisa acontecer. É o ponto final que precisa ser dado. É o nó que precisa ser desatado. É o renascer que precisa acontecer. Então a morte ela vem trazendo de fato. Esse momento de grande transformação. Né? Esse momento de grande revolução na própria vida. Mas é a chance de fazer tudo novo. Perceba. A morte é a chance de você reescrever uma nova história. Reescrever a sua história de uma nova maneira. Fica melhor, né? Faz mais sentido. E os amantes ouvindo os próprios sentimentos, ouvindo as próprias intuições, o próprio coração. Ouvindo a bússola interna. Se encontrando através das relações, através do mundo material no geral, né? De lugares, de hábitos. Os amantes vêm trazendo essa reconexão com o livre-arbítrio, né? Onde eu preciso entender que eu estou no controle de escolher o que eu quero vivenciar. Ou de escolher quando eu quero me limitar, né? Então, o livre-arbítrio fala da minha decisão, da minha capacidade de mudar alguns aspectos, né? E de entender, compreender e sentir o que a minha alma está me dizendo. Só você tem essa capacidade de se ouvir, de se entender nessa completude do seu Deus interno. O que mais? O que mais para quem escolheu a vassourinha de bruxa? Pedra de número 2. Dois de copas. Novamente a morte. Ou seja, uma conversa para que eu bote fim a algo, né? Uma conversa. Um encontro. Uma negociação. Por exemplo, porque está vindo numa nuance maior. Tá? Pode ser que aquele ex que me fez o mal no passado volte, converse e eu consiga botar um ponto final. Pode ser que eu faça uma entrevista de emprego e aí eu finalizo esse período onde eu estava com limitações financeiras e começo uma nova etapa. Né? Então, essas duas cartas juntas, por quê? Porque perceba que nós temos o seio de ouros. Né? Então, é quando as coisas voltam a fluir. Então, é uma conversa que te leva ao fim de um período difícil, mas que te leva a um período de potencialidades maiores do que as de antes. Entende? 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 Mais uma, por favor, para quem escolheu a vassourinha de bruxa. Claro, sete de copas, maiores potencialidades, né? Maiores oportunidades. Mas perceba, o sete de copas, ele vem trazendo essas várias nuances de uma mesma coisa. Essas várias portas ou pessoas ou convites ou possibilidades que você tem para caminhar. Mas agora, como é que eu escolho, né? Qual é a possibilidade mais adequada? Como é que eu escolho dentro? Porque não ter nenhuma possibilidade é um problema, mas ter muitas também é um problema. Por quê? Aqui eu não tenho opção. Aqui eu tenho tanta opção que a minha chance de escolher algo que não me faça bem também é muito grande. Então, o nada ou tudo são dois polos de uma mesma força. Então, se eu tenho um sete de copas, né? Qual é o meu cuidado em ter um sete de copas? É manter os meus pezinhos no chão. É pegar toda a bagagem da dor que eu sofri, dos tapas na cara que eu levei, dos tropeços que eu dei. E nessas, diante dessas várias portas, com a maturidade e a consciência que adquiri, escolher qual é a que vale a pena abrir e caminhar. Racionalidade. A justiça. Ser justo comigo. Ser justo com a minha história. Eu não cheguei até aqui pra me permitir e me colocar numa situação que vai me colocar lá atrás. Que vai me trazer de novo aquela experiência de dor que eu não quero mais. Então, eu filtro. Eu filtro. É uma escolha que eu faço com os pés no chão. Evitando as ilusões. Se eu não me iludo, eu não corro o risco de me desiludir. Isso pra pessoas, pra oportunidades. Se eu não crio expectativas exageradas, eu não vou entrar no nível de frustração. Porque eu tô sendo racional, eu tô sendo real com o que eu tô vendo ou vivendo. Certo? Então, essa é a mensagem pra vocês que escolheram a opção de número 2. Pedra, vassourinha de bruxa. Se você vai parar por aqui, um grande beijo. Nos vemos na próxima leitura. Mas, se você vai dar continuidade comigo, vamos lá pra quem escolheu a opção de número 3. Vamos lá, então, para quem escolheu a opção de número 3. Pedra, olho de tigre. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento pra vocês. Já te convido a se inscrever aqui no canal. A curtir, comentar e compartilhar os vídeos. Que a sua interação é sempre muito bem-vinda e importante. Certo? Nosso Instagram, arroba irradiar-se. O meu Instagram pessoal, arroba examinete. Ok? E vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento pra vocês que escolheram a opção de número 3. Pedra, olho de tigre. Vamos lá? Ih, tá querendo virar. A Anny assertiva, hein? Tá querendo virar. Vira ou não vira? Hum, vamos ver. Dina divertida. Virou a Dina divertida, então é ela. Pegue leve, divirta-se. Você não ficará rico de tanto se preocupar. Você pensa sobre dinheiro com muita intensidade. Adote uma atitude mais leve em relação ao seu futuro financeiro. Deixe sua ruminação de lado por uma noite. E vá jogar mini-golf ou encontrar um lugar em que você possa dançar a dança da galinha. Uive para a lua. Vista sua roupa íntima do avesso. Essas atividades são difíceis para você. Mas faça-as e uma surpresa financeira de uma fonte inesperada virá o seu encontro. Opa! Enquanto isso, abra mais os olhos para a vida. Dina divertida diz que, se não abrir as cortinas da escuridão, você vai deixar passar uma oportunidade financeira. Gente, tô perplexa com essa mensagem. Dina divertida. Perceba que aqui, primeiro, chega de rigidez e preocupação exagerada e desnecessária. Essa carta fala sobre aquelas pessoas que estão vivendo só para trabalhar. Ou estão com tantos problemas financeiros que não estão conseguindo relaxar ou descansar. Então, é uma carta para que ela fala, desfoque, mude um pouco o que você tem emanado. Relaxe mesmo. Divirta-se. Dance. Porque é nesse estado de relaxamento, nesse estado de entrega, nesse estado de eu confio nas providências que, claro, o que eu poderia fazer, eu já fiz, tô fazendo. Então, eu mereço agora um dia, um momento de descanso e um momento de entrega onde eu confio que, de fato, as forças espirituais, a força do destino vai agir na minha vida. Por quê? Porque essa carta fala de você recebendo uma surpresa. Então, é quando eu desfoco que eu recebo uma oportunidade ou um dinheiro. Aqui fala de dinheiro inesperado. Ó. Essas atividades são difíceis para você, mas faça-as e uma surpresa financeira de uma fonte inesperada virá o seu encontro. E ela termina falando. Abra mais os olhos para a vida. Se não abrir as cortinas da escuridão, você deixará passar uma oportunidade financeira. Então, perceba que aqui o universo está querendo trazer para a sua vida ou um novo projeto, ou um convite para uma nova parceria, ou de repente alguns ganhando aí dinheiro em sorteios, tá? Sendo promovidos no próprio trabalho, enfim, conseguindo um cliente que traga para você esse retorno financeiro de forma mais ampla, tá? Agora, não continue nos próximos dias alimentando essa energia limitante e essa energia de preocupação, de negatividade. Não. Relaxe. Vai se divertir. Vai tomar um sol na praia. Vai pegar uma piscina. Vai dar uma caminhada. Vai, bota uma música no seu quarto e vai dançar. Toma uma dose de vinho. O que você quiser fazer, que você sente que te faz bem. Vai ver aquele amigo que você há tempos não vê. Tira o momento para brincar com o seu filho, para sair para jantar com o seu irmão, com o seu parceiro, com os seus pais, enfim, tá? Porque é nesse estado de relaxamento que você abre a margem. Porque às vezes, gente, vou explicar para vocês, às vezes a gente fica tão fechado em fazer algo dar certo, que a gente fecha o nosso campo energético, que a gente não percebe. Então, às vezes aquilo está ali batendo para entrar, mas não consegue, porque a gente está tão enrijecido em tantas formas, em tantas camadas, que a gente não dá margem mesmo. Não dá margem, a gente não está receptível. Então, coloque-se receptível. Sabe? Coloque-se receptível. Ande na rua com uma cara mais agradável. Fica andando com a cara fechada na rua. Quem te olha até pensa que você é a pior pessoa do mundo, né? Nossa. Dá até medo de me aproximar, porque só anda com a cara fechada, assim, com o seu... Ande com uma energia de leveza, assim, ria, dê bom dia, fale obrigado. Sabe, gente? Esteja receptivo. Emane essa energia de receptividade, porque você vai receber propostas muito boas financeiramente, tá? Vamos ver o que mais. Olha aqui. Viram as duas cartas que estavam embaixo do deck? Olha aqui. Oito de ouros e três de copas. Celebrando um novo caminho profissional. Celebrando uma nova oportunidade profissional. Tá? O que mais para quem escolheu a opção de número três? Pedra, olho de tigre. O que mais para quem escolheu a pedra, olho de tigre, opção número três? Oportunidade, as de espadas. Novas comunicações, novos convites, novas oportunidades. Mesmo, tá? E a carta da sacerdotisa, que é uma carta do mergulho no autoconhecimento. Tá, mas eu preciso de uma terceira carta. Vamos lá, por favor. Eita glória. O sol. Caiu o eremita aqui. O eremita e a sacerdotisa. Gente, e eu vou te falar uma coisa. É impressionante o sono que tá me vindo nessa leitura. De uma pessoa mesmo que precisa... Sabe aquele dia no final de semana que você dorme? Você é um despertador? Você dorme, assim, pro seu corpo ir até a hora que ele quiser ir? Vocês estão muito sobrecarregados aqui. Muito sobrecarregados. Inclusive pessoas que estão tendo insônia. Noites mal dormidas. Acorda várias vezes à noite. Sabe aquela noite conturbada, com sonhos estranhos, esquisitos. Sabe aquela coisa assim? Porque é impressionante o cansaço que essa minha leitura me traz. Ela não tava assim nas outras duas leituras. Você pode perceber. É só você voltar o vídeo que você vai ver. É a energia de vocês que tá me trazendo isso. Uma dificuldade de... Sabe quando o olho começa a lacrimejar de tanto cansaço mesmo? E aí por isso que vem essa carta. Quebra essa rigidez. Quebre isso. Você tá sendo sugado. É quase que um processo de uma cobrança tão grande. De uma pessoa que tá num trabalho mental tão insano. Que é quase que uma pessoa que tá ela mesma sugando a própria energia. Sabe assim? Os meus pensamentos estão desgastando toda a energia do meu corpo. Que não para. Não para. Não consigo descansar. Por auto-cobranças. Por tudo. E aí vem aqui uma oportunidade. Muito próspera. Muito bem sucedida. Ás de espadas com o sol. Uma oportunidade que vai se revelar. Progresso chegando. Dinheiro chegando. Movimentações aqui acontecendo. Mas aí nós temos duas cartas de muita espiritualidade. Mas são duas cartas. Perceba. São duas cartas onde você vai em busca da sua espiritualidade. Nós temos a sacerdotisa. Que a sacerdotisa é o momento onde a vida te chama mesmo a mergulhar no autoconhecimento. A rever as próprias emoções. Os próprios padrões. As próprias atitudes. A mergulhar fundo no estudo espiritual. Em aprender meditações. Em aprender mantras. É aquele período onde eu vou de fato mergulhar nas profundezas de mim mesmo. Das várias faces que tenho. Da minha ancestralidade. Eu vou buscar captar tudo isso. Eu vou mergulhar de cabeça nisso. Porque eu vou chegar no eremita. O eremita é aquela pessoa que se tornou a própria luz. Então perceba que se a sacerdotisa vai em busca do autoconhecimento. O eremita vai em busca da auto percepção. Porque o eremita já se conhece. Agora o que ele faz? Ele se ouve. Então ele percebe a própria energia. Ele percebe as próprias intuições. Ele percebe como a vida tem se comunicado com ele. Então é um grande chamado espiritual também que você tem na sua vida. De você enxergar esse mundo. E perceba como é interessante que nós começamos uma leitura falando sobre preocupação financeira. E nós entramos num assunto espiritual. Porque é como se vocês limitassem as formas pelas quais o dinheiro pode entrar na sua vida. Muita coisa pode acontecer para te trazer dinheiro. Muita oportunidade pode vir de onde você menos espera. Então é como se você tivesse uma visão muito materialista sobre a vida. E sobre as circunstâncias de fato que você está lidando. Aqui é como se a espiritualidade quisesse que você olhasse além. Vai estudar física quântica, gente. Vai estudar o helicômetro. Vai estudar a lei da atração. Vai estudar Neville Goddard. Vai estudar sobre lei da atração, física quântica. Magnetismo pessoal. Vai estudar sobre isso. Que isso vai expandir muito a sua mente. Muito. E é isso que a vida quer de você agora. Compre livros. Quem pensa enriquece. O poder do subconsciente. O poder do agora. Compre. Vai ler esses livros. Peça lhe será concedido. É o momento para você expandir mesmo. Tá? Expandir, 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 expandir. Que você vai ver. Puxa. Porque você tem uma força aí dentro de você. Uma energia dentro de você. Que você não imagina que você pode criar. Se você associar essa energia com uma mente expandida pela informação. Tá? Agora. Algumas pessoas aqui podem estar tão focadas na vida profissional que deixaram de lado espiritual. E aí aqui é um puxãozinho de orelha dos seus mentores. Você tá pensando que você vai chegar aonde desse jeito? Então, há um que é aqui também de reconexão com os mentores. Se você seguir nesse ritmo, você tá se afastando cada vez mais. Mais dos seus mentores. Cada vez mais. Tá? Cinco de espadas. O que mais? Para quem escolheu a pedra. Olho de tigre. Novamente um as de espadas. E um nove. Nossa, quanta espada, gente. Vocês estão vendo quanta espada? Nós temos aqui três arcanos maiores. E as outras cartas todas são espadas. Quatro arcanos maiores agora. Então, perceba que nós temos quatro arcanos maiores e quatro cartas de espadas. Ou seja, um lado completamente espiritual, um lado completamente vibratório, tentando se manifestar diante dessa mente sua que cria tanta rigidez. Que cria tanta coisa. Perceba que nós temos os cinco de espadas. Que é aquela pessoa que se sobrecarrega. Ela quer fazer tudo sozinha. Ela quer resolver tudo sozinha. Ela não confia em ninguém. Ela tem uma dificuldade enorme de dividir tarefas. Ela não quer incomodar ninguém. Então, por muitas vezes... E ela pega pra si o problema dos outros ainda. É aquela pessoa que não consegue desabafar com ninguém. É aquela pessoa que ela luta tanta coisa dentro dela mesmo. E por fora ela tá assim. Sabe? Ela não demonstra. Ela tem uma dificuldade de demonstrar. É muita rigidez. Uma pessoa centralizadora. Centralizadora. É. E aí, o cinco de espadas vem trazendo, né? A energia. Até onde você acha, né? Que você vai chegar desse jeito. Até que ponto vale a pena continuar indo desse jeito, né? Quais são as atitudes minhas que precisam ser transformadas? É aquela autocrítica. Mas assim, o que eu posso melhorar em mim para tornar a minha vida mais leve? E não uma autocrítica no sentido de... Eu vou me punir por ter errado nisso. Por não ter feito daquela forma. Não. Eu vou me compreender e vou me transformar. Porque essa análise da compreensão... Uma análise compreensiva. E uma análise buscando soluções para si. Para as próprias angústias. Para os próprios gatilhos. É o que vai trazer para você essa oportunidade. Porque perceba que tem duas vezes a carta da oportunidade. Mas associada duas vezes com duas cartas que te convidam a olhar para dentro. A silenciar, a pausar e a olhar para as próprias angústias. Os próprios gatilhos e as próprias atitudes. Inclusive, cartas aqui que falam sobre reprogramação mental. Tem muito ar aqui na mesa. Tem muita mente aqui na mesa. Tem muito racional aqui. Inclusive, vocês todos são um bando de São Tomé. Precisa ver para crer. Né? Vê para crer. Não é isso? Vocês chegaram num momento da vida de vocês que vocês... É, 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 é. Olha aqui. O nove de espadas. Os monstros internos. Aquela mente pessimista, negativa. Que vai gerando um monte de caraminhola na minha própria mente. Nove de espadas. Olha aqui. Os corvos perturbando. É como se a minha mente me perturbasse mesmo. Me perturbasse. Né? Queria mandar meus pensamentos calar a boca. Aí, quando eu começo a entrar nessa energia, me vem uma irritabilidade. Uma irritabilidade. Cuidado, vai ter uma crise de nervos. Né? Pessoas aqui muito próximas a chegar na estafa. A ter, de fato, uma crise de nervos. Né? Tá? Inclusive, alguns podem estar nesse estágio meio febril. Sabe quando a gente começa a ficar meio... Não tá com febre, mas fica numa sensação meio febril. Fica quente, assim, o corpo quente. Mas não chega a ser febre. Alguns podem estar nesse estado. Com certa frequência. Perceba que aqui nós temos a mensagem do número 99, né? Ó. Nós temos o arcano de número 9 e o 9 de espadas. Então, nós temos a mensagem do número 99, anjo número 99, né? Agora, se a gente olha o eremita com o 9 de espadas, perceba. São duas cartas que são quase opostas, porque o eremita, ele tem o completo autocontrole. O eremita, ele conhece todas as partes do próprio ser. O eremita, ele está em plena conexão com quem ele é, com a própria força, com os próprios pensamentos, sentimentos, sentimentos, intuições, espiritualidade, com a própria alma. O 9 de espadas é aquela pessoa que ela se engana. Ela, o tempo todo, cria para ela obstáculos que não precisariam existir. Ela, o tempo todo, duvida da capacidade dela de alcançar os próprios objetivos. Ela tem um medo absurdo de não ter sucesso na vida, de fracassar, de não ser suficiente. São tantos e tantos e tantos e tantos gatilhos que tiram a paz desse 9 de espadas. É a própria carta do que eu falei lá no início, da insônia, do sono perturbado. Está me entendendo? E aqui no fundo, uma justiça, né? Que vem trazendo essa força do racional. Olha só, né? Duas cartas aqui, o sol com a justiça. Duas cartas que trazem a força yang. A força do racional. A força do fogo. Do masculino. Que é essa energia que não para. Que é a energia do fazer, 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 do fazer. E aí? O que mais para quem escolheu? O olho de tigre. Três de paus. Três de ouros, desculpa. Três de ouros. A lua. Cinco de copas. E no fundo, o enforcado. Ai, Jesus. Então, perceba que de fato nós temos aqui um caminho que se mostra, um caminho que se revela, né? Nós temos aqui o lidar com o próprio subconsciente. Porque nós temos a sacerdotisa com a lua. Então, o mergulhar nas próprias sombras. O olhar para questões do passado. Né? De repente, uma nostalgia que vai surgindo aí. Inclusive, podem surgir pessoas do passado aí. Tá? Que vem trazendo para você essa necessidade de resolver algumas questões. De parar de chorar o leite derramado. De parar de imaginar as possibilidades. E o cinco de copas caiu também em outras leituras hoje, né? Então, é isso de que, ao mesmo tempo que tem algo se formando, tem esse puxão de orelha. Cara, para de ficar se colocando em restrições que você não precisa viver. Né? Olha aqui o enforcado. A pessoa que se coloca em sacrifício. A pessoa que se coloca em sacrifício. O enforcado. Tá? Então, é uma mudança mesmo que precisa acontecer de padrão mental. De perspectivas em relação a si mesmo. A própria força. Né? Nossa, eu estou empregado. Mas eu tenho, vira e mexe, me dá um medo de perder tudo. Né? Me dá um medo de, enfim. Tá? Agora, esse padrão aqui. De forma alguma pode permanecer na sua vida. De forma alguma. Tá? Ele precisa ser transformado. Através de afirmações positivas. Através mesmo desse olhar observador. Né? Onde eu me, vou me comprometer comigo. Né? A ter um posicionamento. A me colocar no mundo, na vida, em tudo que eu fizer. De uma forma mais fluida. Mais leve. Menos enrijecida. Tá? Certo. Então, essa é a mensagem pra vocês que escolheram a opção de número 3. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho. E até lá. Tchau. Tchau.